Música Aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Música Obrigado a todos vocês, obrigado pela presença, é um prazer enorme estar aqui sempre com vocês. A gente só precisa conhecer cada um de vocês, a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer, porque vocês são sempre muito bem-vindos no nosso... Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, viu? Obrigado pela presença, viu, pessoal? Só vamos conhecer, tudo bem? Música Seu nome? Isabela Isabela, você veio com quem? Vim com minha mãe Cadê a mãe? Música 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 Tá muito ruim, Isabela? Música 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 Obrigado pela presença, tá? Música Você já tinha sido hipnotizada? Música 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 Tem quantos anos? Você enganou a gente, acho, hein? Música 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 Seu cabelo é tão bonito, é vela? É vela o seu cabelo? É vela o seu cabelo? É vela ou o Garnier? Música Tudo bem? Seu nome? Música 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 Gisele Gisele Música Tá, legal Música 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 Cristiane. Você veio com quem? Com meu esposo. Cadê o esposo? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, quinta, sábado. Domingo, eita, nós. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Está errado, não está? Está. Segunda, quarta, quinta, domingo. Depois da quinta é o quê? Sábado. Você está falando que ela está errada e depois da quinta é sábado também? É isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda. Vocês estão certos. Está tudo errado, não está? Não está errado? Eles estão falando tudo errado aqui. E aí? Vamos conhecer desse lado aqui. Tudo bem? Opa, tudo bem. Qual que é o seu nome? Legal. Tiago. Ah, o Tiago que veio com o filho, né? Isso. Sensação boa, não é? Hã? Cheiro bom, hein? Cheiro bom. Cheiro do quê? Perfume bom. Sei lá de onde põe a mão aqui, ó. O cheiro fica. Puta que pare. Fica. Bom, né? Sessão boa, né? Cheiro vai ficando, hein? Tudo bem? Qual é o seu nome? Pamela. Pamela. Pamela veio com quem, Pamela? Com a minha noiva. Ah, com a sua noiva? E está gostando do show? Não. Ah, merda o show, né? Não. Não, está uma bosta. Vocês estão juntas há bastante tempo já? Não. Não, não. Então, você não gosta dela mesmo? Não. Não. Cadê a noiva dela? É noiva ou esposa? Falou que é noiva, é noiva. Ah, está aqui, puta. Está ali, ah. Está a ferrar. Quer continuar com ela? Hã? Não. Não, não. Tudo bem com o seu nome? Verônica. Verônica, tudo? Tudo estranho, né, Verônica? Sim. Você veio com quem? Com o meu marido e minha mãe. Ah, com o seu marido. Está há bastante tempo casada? Sim. Vai separar. Sim. Cadê o marido? Cadê? Está ali. Está ali. Até porque você não gosta dele, né? Sim. Sim, sim. Ele pode sair? Sim. Os amigos? Sim. É. Jogar bola? Sim. Voltar às cinco da manhã? Sim. É. Ele não vai mais lavar a louça, né? Sim. Sim, vai, vai. Não pode? Não. Você quer que ela volte para o lugar dela? Ela? É. Sim. Puta, que pariu. Tudo bem? Qual é o seu nome? Capivara. Ah. Puta, que pariu. Eu não sei porque o pessoal está rindo. Qual que é a graça, pessoal? Eu não entendi porque o pessoal está rindo. Você conhece? Ô, Capivara, qual é o seu sobrenome? Vara. Vara. Veio com quem? Com a minha namorada e com a outra turma. Ah, com a namorada. Está namorando faz tempo? Um ano. Ah, está novinho ainda. Cadê a namorada? Cadê a namorada? Está ali. Ah, está ali. Sim, não vou fazer uma pergunta, mas... Qual que é o nome da namorada? Qual que é? Jaqueline. Jaqueline. Você pretende... Eu sei que está assim, mas tem pessoas que namoram seis meses e casam. Você tem intenção de casar? Sim. Sim, claro. E se casar com ela, ela vai chamar Jaqueline do quê? Jaqueline Vara. Vara. Vai levar o sobrenome. Vai levar... Vai levar Vara depois de casar. Vai levar Vara. Vai levar Vara, né? Está certo. Mas, André, Odé, eu estava olhando para ele, ele é muito conhecido nas redes sociais. Você é conhecido, não é, irmão, nas redes sociais? Um pouco. É. Quantos milhões de seguidores você tem? Uns 30 milhões. 30 milhões? O Cristiano Ronaldo. É. Qual que é o seu arroba? Arroba.vara. 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 Tá. Diferenciado. Vamos tirar uma foto com a gente? Chega aí. Só para tirar... Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Chega aí, Capi. Seu nome, irmão? Ricardo. Ricardo? Ricardo. Bem-vindo, tá? É. Ô, Capi, vem aqui. Vem cá. Vem cá, Vara. Vem cá, Vara. Vem cá, Vara. Vem cá, Vara. Vamos pôr a Vara aqui. Vamos lá. Vamos tirar a foto com o Capi Vara ali, ó. E ele vai... Tirar a foto aqui com o Vara, velho. Obrigado. Aí, depois, a gente vai mandar a foto para você e aí se marca a gente. Vai. Você tem 30 milhões, vai dar um boi para nós. Obrigado, viu, Vara? Pode voltar lá, porque você vai dar um jeito na agenda. Tá bom. Tudo bem? Qual é o seu nome? Renata. Renata. Vem com quem, Renata? Meu marido. É de São Paulo? Sou. Ah, legal. Faz o quê? Sou professora. Ah, puta. Professora? Eu não sei por que eu perguntei isso. A professora... Qual que é o nome mesmo? Renata. Renata, quantos dedos você tem, pro em cada mão? Cinco. Cinco. Pergunta ridícula, né? Professora do quê? Desculpa, pergunta. Polivalente. Ah, sabe de tudo, né? Não tem especificamente assim de matemática, nada, não, né, Renata? Levanta as duas mãos assim. Eu vou passar assim. Você conta em voz alta pra gente? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. É isso, onze dedos. Cinco, seis, oito, nove, dez. Você pulou oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Nove, dez. Onze. Onze. Ô, Renata, peraí, você veio com quem, Renata? Você veio com quem? Meu marido. Seu marido, você tem uma vantagem, você tem dois a mais que o Lula. Você tem dois. O Lula tem nove, você tem onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Oito. Nove, dez. Tá errado. Tá errado essa porra aqui. Tá errado, né? Tá. Tá faltando. O que que tá faltando? Tá faltando o Bet. O Bet, tá faltando, presta atenção aqui, ó. Professora, aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez. Bet. Professora, você não aprendeu? Hã? Ela aprendeu, professora. Ela aprendeu. Não. É. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez. Não, depois do seis é o Bet. É oito. Depois da Bet. Não, depois do seis vem oito. Pera aí, ó. Não, vamos definir isso aqui. Pera, 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 pera. Confusão. Vamos definir aqui, ó. A branca de neve, né, Sandy? É, pro, pro. A branca de neve. Você falou que é polivalente, não é? É. Se ensina várias coisas pras crianças. Historinhas, tem tudo isso. Não tem que nem a branca. A branca de neve tinha os anõezinhos. Era a branca de neve e os... Seis anões. Seis anões. Morreu um na pandemia, o Atim, né? Covid morreu. Covid morreu. Seis anões. Bete. 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 Não, 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 não. Pera aí, professora. Pera aí, pera aí. O James Bond, essa senhora conhece, que é um espião, que é um filme, né, assim, lá da Inglaterra. É o 008. Oito. Esse aí subiu. Subiu, subiu de nível. O que é? É o 00Bete. É 00Bete, tá certo, tá certo. 00Bete. Vai, 00Bete. Vai lá, Vini. Tem na numeração, sim. Puta que pariu, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Deu vontade de dançar. Irmão, seu nome? Daniel. Daniel, você veio com o seu marido, né? Ali. Cara, o show é de hipnose, não é de dança. É normal, o marido, cadê? É normal ele querer dançar? Cadê o marido? É normal ele querer dançar? Mas não pode, cara. O show é de hipnose, não é de dança. Ele tá dizendo que eu sou louco. Não, o show é de hipnose, irmão. Não pode dançar, tá? Ó, tá uma discussão aqui, ó. Ô capivara, senta aqui, vai. Não, 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 minha mão não. Eu tenho 10. Pessoal, é normal, a gente solta a música pra vocês se divertirem. Tá uma confusão aqui, mas a música é pra vocês se divertirem. Só que às vezes a pessoa tem vontade de dançar e atrapalha o show. Quando a pessoa quer dançar, atrapalha muito o show. Não pode dançar. Esse show é de hipnose, não é de dança. Então quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha. Não pode dançar. Só que não... Deu vontade de dançar de novo. Não dá. Vocês querem que ele continue, sim ou não? Sim. Não, você vai te castigo, vai sair fora do show. Marcelo. Tchau, tchau. A discussão aqui não para, caralho. A discussão tá ficando... Ó, Alexa, Alexa. Alexa. Depois dos seis vem o quê? Sete. Aí, ó, tá vendo? A Alexa sabe mais que todo mundo. Oito, nove, dez. Oito, quatro. Alexa. Sete. Sete, oito. Alexa, desliga. André, assim, isso porque a gente fez essa sugestão mais que 33 vezes. 33 vezes a gente fez, mais de 33, essa é a verdade, é. Mais, mais, mais de 33. 33 vezes. 33. Hã? O que que foi? Eu ganhei na Mega Sena. Você ganhou? O que que foi? O que que foi? Você ganhou? Eu ganhei. Ganhou. Com a casca de bala. Cadê a casca? Cadê a casca de bala? Levanta a mão. Cadê a casca de bala que veio com ela aqui? Ninguém... O que que é? O que que é? Ela é a minha casca de bala. Alexa. Ah, tá do seu lado. Alexa. O que que é casca de bala? Casca de bala é uma casca que a gente enrola num doce. Desliga, Alexa. Eu vou aceitar. Depois eu despojo. Ah, não é possível, velho. Eu não tô acreditando nisso aqui. É possível. Três, dois olhos abertos. O que que é isso aí, irmão? O que que você tá fazendo aí? Velho. Corta a discussão aqui. Vem cá, irmão. Pera, tá... Corta essa discussão aí. Vem cá. Deixa aqui, ó. Você não tá armado, não, né? Não pode entrar. Não, não. Você veio com quem? Qual é o seu nome? Ricardo. Você veio com quem? Eu vim com a Rosângela. Cadê a Rosângela? Porra, atrapalhou o show, irmão. O que que você foi fazer lá? É... Eu tava procurando alguém. Alguém. Isso. Não, mas o show é de hipnose, cara. É, senta aí, velho. É... Complicado. É. Senta, velho. Tá, senta aí. Senta, senta. Senta aí, velho. Senta aí. Eu não sei o que fazer. Qual que é o seu nome? Senta aí, velho. O que que é o bebezinho? O que que... Criacinha? Você... Quem veio com ele? Levanta a mão. Quem veio com o que criacinha aqui? Ah, tá lá. Mas não podia subir. Não. É acima de dezoito. Não pode, criança menor. Hã? Tudo errado. Não pode. Você pode subir adulto só. Seu nome, irmão? É, ele já falou o nome dele já, né? Qual que é o seu nome? Pode falar. Flávio. 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 Tá bom. Pai, peraí. Deixa eu pegar o meu, meu, meu. Daqui o meu. Ah, é. Ah, não. É possível. Deixa eu pegar os olhos abertos. Eu tava sentado ali, mas começou a tocar música, né? Não pode, irmão, dançar. É culpa do DJ, então fala pra ele parar de tocar essa porra aí. Ele tá mandando você parar. Eu não. Você não pode dançar, porra. Ele disse que eu não posso dançar, mas eu não consigo. É, meu, você tá zoando, velho. Tá zoando o show. Desculpa. Tá bom, senta lá, vai. O pessoal queria que você ficasse. Senta lá. Tá, senta lá, vai, senta lá. Vai. Saco, viu? Vai. O que foi? Ele me beliscou. Não me belisquei. Você beliscou ela? Não. Beliscou? Beliscou? Você veio com quem? Oi? Você veio com quem? Eu vim... Esqueceu. Esqueceu e beliscou. Tinha alguma coisa? Não, né? Alguém sentiu mais aqui? Quem que te beliscou? Acho que foi ele. Foi você, irmão? Não. Você já atrapalhou lá? Foi lá no fundo, fazendo, procurando não sei quem aí. Troca com ela, Ria. Troca com ela lá. Senta aqui. Peraí aqui. Vem cá. Cadê a dúvida? Eu desculpa. Aí, agora... Você aqui está aqui, ó. Vem cá, irmão. Você atrapalhou já. Vem para trás aqui, ó. Vem você aqui para lá, para frente aqui. O que é? Falaram que é... Não, não. Você não. Você é você que sentiu a beliscada aqui. Você que está com o quê? Estou cansado. É, falaram que ia relaxar no show de hipnose, né? Falaram que ia relaxar. Não relaxou boa nenhuma. Senta lá. Senta aqui. Você está bem aqui no show. Agora não tem mais problema que não vai beliscar. É, agora não tem problema. Ah, põe aqui. Quem é que sentiu ela aqui, ó? Cadê? Do lado dessa aqui, ó. Aqui, ó. Tira aqui, ó. Não, ela aqui, ó. Tira aqui, ó. É, senta lá. Vem para cá. Vai para cá. A senhora senta para cá. Não, não, não. É que é o zero bet aqui. Aquela lá. Ah, bem verdade. Meu velho. Oi? Oi. Sentiu? Não. Ixi. Você sentiu? Levei um susto da porra. Não estou vendo graça, Anitta. O que foi? Não estou vendo graça. Não estou falando. Você beliscou ela? Eu não. Só que ela tem 11 dedos. Ela não percebe que ela se belisca. Ela te belisca sem perceber. Ela me beliscou agora. Acabei de chegar. Puta que... Ah, então era ali, ó. Tem que inverter com ela ali, ó. É. Aqui, ó. Vai lá. Não, não, não. Não, eu vou tirá-la daqui. Ela já está fazendo... Senta você lá, que agora não... Enrolamos aqui. Tanta gente que a gente já fez e perdeu. Vai. Agora sim. Agora não tem mais problema. Pronto. Você beliscou ela? Não. Não. Falta de respeito. Senta aqui, não. Senta aqui. Senta aqui. Pode sentar. Acabou. Vai ter que tirar. Vamos lá. Eu sempre ando com um pó hipnótico. Esse pó hipnótico, quando eu jogo no rosto de vocês, vocês voltam em hipnose automaticamente. Ó. O pó está aqui, ó. Na minha mão agora. Quando eu jogo no rosto de vocês, vocês voltam em hipnose automaticamente. Cheiro bom, não é? Ficou beliscando você. Você veio com quem mesmo? Você aí? É, pedido. É cascada de papo. É, tá... É, tá zen. É, tá zen. Tá sussa. É. Tudo bem? Não. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir, pelo amor de Deus. Por favor. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão, ó. Sua mão está cheia de pó. Se você quiser dormir, é só você jogar no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você quer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto